Esta presidência pede ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Presente. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente. Erika Tanque. Presente. Excelente. Erika Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente. José Farid Zayne. Presente. Zé Damix. Doutor Júlio. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Doutor Amaira da Costa. Presente. Nilton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. Presente. Ponei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Presente. Zé Damix. Presente. Doutor Júlio. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a ordem do dia, onde apreciaremos os itens da pauta. Item número 1. Projeto de lei número 80, barra 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar no município de Limeira e da outras providências. O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Item 2 da pauta. Projeto de lei número 103, barra 2015, de autoria do nobre vereador Ronei Costa Martins da Silva, que dispõe sobre as diretrizes para aprovação prévia e definitiva de projeto ou plano de parcelamento do solo na forma de loteamento no município de Limeira. Projeto também foi prejudicado por apresentação de emendas. Item 3 da pauta. Projeto de resolução número 32, barra 2015, de autoria do nobre vereador José Eduardo Monteiro Júnior, que altera a redação do artigo número 282, com os respectivos parágrafos. O artigo 284 e artigo 285, com os seus respectivos incisos da resolução número 44, barra 1992, que dispõe sobre a regulamentação e convocação de audiências públicas e de outras providências. Projeto também foi prejudicado por apresentação de emendas. Agora, o item 4º da pauta, projeto de leite. Uma questão de ordem da nobre vereadora Érica Monteiro. Eu, a pedido da vereadora Mayra, eu peço a retirada desse projeto, adiamento desse projeto por essa sessão. Então tá, vamos retificar. É o adiamento por essa sessão. Sendo assim, ele volta automaticamente na próxima sessão. Preciso da concordância dos líderes, vereador Wilson do Sequeira, vereador Dinho, vereador Farid, vereador Zeramix, adiado o projeto por esta sessão. Agora o item... O item 5º da pauta, projeto de resolução número 37, barra 2015, de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, que institui o programa Amigo do Idoso no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de resolução número 37, barra 2015, está em discussão. Não havendo quem queira, vai a votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário, projeto de resolução número 37. Item 6º da pauta, projeto de lei número 202, barra 2015, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que dispõe sobre a responsabilidade do Executivo quanto as calçadas danificadas por árvores plantadas por este poder e da outras providências. O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. A sessão está suspensa por um minuto. A sessão está reaberta. Um requerimento a ser lido ao primeiro secretário, por favor. Requerimento. E queremos com fundamento na letra B do inciso primeiro do artigo 192 do regimento interno desta Câmara Municipal, que o projeto de decreto legislativo número 26, barra 2015, de autoria da nobre vereadora Érica Cristina Tanque Moya, que concede o prêmio destaque do ano do policial civil, policial militar, policial militar, bombeiro e guarda municipal, tramite sob o regime de urgência especial, conforme dispõe o artigo 190. A sessão está suspensa por um minuto. Reaberta. Peço ao primeiro secretário que devolva o requerimento. Nós votaremos no final da pauta. Prosseguiremos agora com o item sétimo da pauta. Peço ao primeiro, aliás, ao vice-presidente que assuma, pois o projeto é de minha autoria. A sessão está suspensa. Os trabalhos estão reabertos. Item sete. Projeto de lei número 211 de 2015, de autoria do novo vereador Newton César dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Limeira realizar o alinhamento e retirada de fios inutilizados nos postes. Notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Está em discussão o projeto 211 de 2015 e para discutir, o vereador Newton César dos Santos. Boa noite, público presente. Boa noite, amigos vereadores. Esse projeto eu fiz visando a necessidade de uma limpeza visual em nossa cidade, pois quando andamos pelos bairros, principalmente na periferia, os postes têm um emaranhado de fio e ninguém assume a responsabilidade de estar limpando a paisagem que enfeia a nossa cidade a cada dia. Então, através desse projeto, nós obrigamos a empresa NET, também a TV a cabo e também a Electro a fazer uma manutenção periódica e desmanchar o emaranhado de fio que às vezes fica na frente da casa da pessoa, causando um curto circuito e fazendo com que a vida das pessoas fique em risco. Pode até parecer um projeto irrelevante, mas não é, porque nós sabemos que quando há um desligamento de um cabo, ninguém retira, ele apenas corta na casa da pessoa, desliga da casa da pessoa e enrola no poste. Isso traz um prejuízo visual para a nossa cidade, sem contar o risco que causa aos munícipes. Então, devido a isso, eu peço a todos os vereadores o voto favorável para que a gente, a partir de hoje, possa cobrar mediante uma lei específica que obriga, até debaixo de multa, essas empresas a limparem os postes que elas mesmas surjam. Muito obrigado. O projeto número 211 de 2015 continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, ele vai à votação. E a votação é simbólica, os sentados aprovam e os de pé rejeito. Está aprovado o projeto 211 por todos os vereadores presentes no plenário. Obrigado a todos. Os trabalhos estão suspensos para que o presidente continue a sessão. Item oitavo da... Aliás, a sessão está reaberta. Item oitavo da pauta. Projeto de resolução número 50, barra 2015, de autoria da nobre vereadora Érica Cristina Tanquimóia, que modifica o artigo 4º da resolução número 624, barra 2015, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira para prever a criação e a regulamentação das frentes parlamentares. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução está em discussão. Desejo discutir. Para discutir, a nobre vereadora Érica Tanquimóia. Na verdade, só para justificar o porquê dessa alteração novamente, é que houve um erro de digitação saindo, invertendo o número, e só foi realmente levantado, passando por todas as comissões, só foi levantado após ter sido publicado. Então, agora vamos consertar para que permaneçam e possam fazer uso da frente parlamentar, como o presidente mesmo disse que gostaria de fazê-lo. Estamos consertando um erro de digitação, que infelizmente passou por todas as comissões, bem como pelo expediente e por mim também, não percebi realmente o erro de digitação. Mas é somente para consertar. Continua no mesmo teor. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação, e a votação é nominal por se tratar de um projeto de resolução. Lembrando que carece de maioria absoluta, ou seja, 11 votos, e o presidente não vota. Ao primeiro secretário. Vereadora Luísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Tarci Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Erika Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zayn. Sim. Zé da Mix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutor Amaira da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascoto. Sim. Wilson Nunes Serqueiras. Sim. Projeto de resolução número 50 barra 2015 foi aprovado por todos os senhores vereadores presentes no plenário. A sessão está suspensa até que chegue o parecer da próxima votação. Então o requerimento é ser lido ao primeiro secretário. Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192 do regimento interno desta Câmara Municipal que o projeto de decreto legislativo número 26 barra 2015 de autoria da nobre vereadora Erika Cristina Tanque Moia que concede o prêmio destaque do ano do policial civil, policial militar, policial militar bombeiro e guardia civil tramite sobre o regime de urgência especial conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de decreto legislativo número 26 barra 2015 de autoria da nobre vereadora Erika Cristina Tanque Moia que concede o prêmio destaque do ano do policial civil, policial militar, policial militar bombeiro e guardia civil necessita de regime especial de tramitação pois é matéria de inconcurso e relevante interesse público razão pela qual não pode o déficit bill entelado prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos membros, por parte dos nobres membros da Câmara Legiferante, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelicionada no artigo 191 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolão aos 3 de novembro de 2015. Assinam os vereadores Aloísio Marinho de Andrade, André Henrique da Silva, Toninho Franco, Darcy Reis, Edivaldo Soares Antunes, Erika Cristina Tanque Moia, Erika Monteiro, Jorge de Freitas, José Couto de Jesus, José Eduardo Monteiro Júnior, José Farid Zayne, Zé Damix, Dr. Júlio, Lubogo, Luizinho da Casaquil, Dr. Amaira da Costa, Nilton César dos Santos, Dr. Raul, Ronei Costa Martins Silva, Sidney Pascoto e Wilson Nunes Serqueira. O requerimento está em ordem contendo as assinaturas necessárias, porém, por se tratar de urgência especial, carece de a votação e a votação é nominal ao primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Aloísio Marinho de Andrade, André Henrique da Silva, Toninho Franco, Darcy Reis, Edivaldo Soares Antunes, Erika Tanque, Erika Monteiro, Jorge de Freitas, José Couto de Jesus, José Eduardo Monteiro Júnior, José Farid Zayne, Zé Damix, Dr. Júlio, Lubogo, Luizinho da Casaquil, Dr. Amaira da Costa, Dr. Raul, Ronei Costa Martins Silva, Sim, Sidney Pascoto, Sim, Wilson Nunes Serqueira. O requerimento de urgência especial foi aprovado por 19 votos favoráveis. Agora, um requerimento para ser lido para a dispensa do intervalo regimental. Antes, porém, eu nomeio o vereador Edivaldo Soares Antunes, o Dinho, como relator em especial. Requerimento, requeremos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira para a votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, 2015, de autoria da nobre vereadora Érica Cristina Tanque Moia que concede o prêmio Destaque do Ano do Policial Civil, Policial Militar, Policial Militar Bombeiro e Guarda Civil necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 3 de novembro de 2015 Assina o líder do bloco PSB, PSC, PRB, Edivaldo Soares Antunes José Faridzani, líder do bloco PROSPR e PPS José Roberto Bernardo, líder do bloco PSD, PSDB, DEM Solidariedade Wilson Nunes Serqueira, líder do bloco PT, PMDB Justificativa, a proposição tem por finalidade o melhor desenvolvimento dos trabalhos Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 3 de novembro de 2015 Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco PSB, PSC, PRB José Faridzani, líder do bloco PROSPR e PPS José Roberto Bernardo, líder do bloco PSD, PSDB, DEM Solidariedade Wilson Nunes Serqueira, líder do bloco PT, PMDB O requerimento para a dispensa do intervalo regimental está em ordem Agora existe o parecer especial para ser lido ao primeiro secretário Relatório especial, nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções regimentais Legais e regimentais, procedi ao exame do presente projeto de decreto legislativo e substitutivo Em epígrafe e salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar, sendo constitucional e legal É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais Excelentíssimos senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 3 de novembro de 2015 Vereador Edivaldo Soares Antunes, relator especial Estando em ordem em todos os requerimentos, o projeto de decreto legislativo nº 26, barra 2015 Vai à votação, ele é de autoria da nobre vereadora Érica Cristina Tanque Moya Que concede o prêmio destaque do ano do policial civil, militar, policial militar, bombeiro e guarda civil E também policial científico e representante do IML Está em discussão, para discutir, nobre vereadora Érica Tanque Senhor presidente, nobre os pares, público que nos acompanha Na verdade, somente para agradecer a todos pela compreensão Para que pudesse ser incluído a ideia do vereador Junegão Então, em nome da comissão, agradeço a todos os vereadores Para que possamos, na data de hoje, votar em regime de urgência essa propositura Obrigada Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação E a votação é nominal Ao primeiro secretário Vereador Aloysio Marinho de Andrade Sim André Henrique da Silva Sim Toninho Franco Sim Garci Reis Sim Divaldo Soares Antunes Sim Érica Tanque Sim, excelência Érica Monteiro Sim Jorge de Freitas Sim José Couto de Jesus Sim José Eduardo Monteiro Júnior Sim José Parizane Sim José Damix Sim Doutor Júlio Sim Luboco Sim Luizinho da Casa Quil Sim Doutor Amaira da Costa Sim Doutor Raul Sim Ronei Costa Martins Silva Sim Sidney Pascoto Sim Wilson Nunes Serqueira Não Projeto foi aprovado por 19 votos favoráveis e o contrário Agora o item nono da pauta Projeto de resolução número 51 barra 2015 de autoria da mesa diretora que altera e acrescenta dispositivo da resolução número 44 de 10 de julho de 1992 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira Projeto foi prejudicado por apresentação por apresentação de emendas Agora nós temos um projeto de resolução que trata de alterar o prazo da comissão de assuntos relevantes para acompanhar as regularizações das chácaras conforme a lei complementar número 723 barra 2014 de Limeira Está em discussão o projeto de resolução Não havendo quem queira vai a votação e a votação é simbólica Sentados aprovam, os de pé rejeitam Está aprovado e prorrogado o prazo para Questão de ordem, presidente A comissão de assuntos relevantes, uma questão de ordem do vereador Dinho Não é renovação, está fazendo a criação do novo projeto de resolução Não é prorrogação A sessão está suspensa por um minuto Senhores vereadores, esta presidência comunica que houve um equívoco da minha parte E não é a prorrogação da comissão de assuntos relevantes E sim a instituição de uma nova comissão Então nós vamos aprovar novamente e depois de aprovar os líderes vão indicar os membros Está em discussão o projeto que institui a comissão de assuntos relevantes Acompanhar a regularização das chácaras conforme a lei complementar Número 723 barra 2014 de Limeira Algum vereador deseja discutir? Não há Vereador Jorge Um minuto Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores Rapidamente, só para um pequeno esclarecimento, parabenizar o vereador Dinho Que apresentou isso, eu também ensinei junto Os outros vereadores que fizeram parte da comissão Já tivemos uma comissão nessa casa Que rascunhou juntamente com a prefeitura Fez o molde da lei que regulariza as chácaras de recreio Toda a situação da zona rural É claro, evidente que tem algumas, alguma situação que não é passível de regularização Só que agora, ao entregar a documentação Tem algumas situações que estão fora daquela lei Inclusive teve uma chacra, um bairro de chacras Que recebeu uma notificação de um prazo de um ano para desocupar todas as casas lá Então, realmente, nós não sabemos ao certo Se está ou não na lei Essa é a razão da comissão A comissão que vai ouvir esses assuntos, as pessoas E toda essa situação E novamente volta para amenizar o vereador Dinho Para a propositura E na ocasião passada, o vereador Serqueiro O vereador Luizinha, a vereadora doutora Mayra Também participaram efetivamente dessa comissão Que surgiu a lei E agora a comissão novamente volta a ser criada Para discutir alguns assuntos específicos Que não está sendo encaixados na legislação Obrigado O vereador deseja discutir? Não, havendo vai a votação E a votação é simbólica Os sentados aprovam e os de pé rejeitam Está aprovado O projeto de resolução número 53 barra 2015 Pedimos ao nobre vereador Wilson Serqueiro Que seja o primeiro a indicar um do seu bloco Indico o vereador Roney Vereador Roney, primeiro membro Vereador Edivaldo Soares Antunes Eu mesmo Serei o membro da... É o presidente, já é membro nato Então temos dois membros Roney e Dinho Vereador Farid Vereadora Erika Tanque Vereadora Erika Tanque É terceira membro desta comissão E o vereador... Jorge de Freitas É da Mix e indica o vereador Jorge de Freitas Depois Agora o vereador Wilson para a indicação de mais um É os blocos maiores que indicam Então, o senhor indica mais um, quatro Não, não, não é Entre o senhor e o Farid Essa sessão está suspensa Para que os dois decidam O que é que vai indicar E o poema... Vereador Wilson O bloco PT-PMDB Abre mão da indicação Vereador Farid Fica para o senhor Agradeço ao vereador Wilson O seu bloco E o nosso bloco indica A vereadora Mayra Costa Então os membros são Vereador Roney Vereador Dinho Vereadora Erika Tanque Vereadora Mayra E vereador Jorge de Freitas Está formada a comissão Que depois, dentre eles Vão deliberar quem é o presidente Quem é o relator Quem é o membro Aliás, o Dinho é o membro É o presidente nato da comissão É o idealizador desta comissão Muito obrigado a todos Uma questão de ordem do nobre vereador Alemão Senhor presidente Vereadores e vereadores Aproveitando, né Já que eu fiz bastante reclamação Foi feita a lombada Em frente da escola RGF As criancinhas, senhor presidente Até sete anos que estudam lá Agradece porque Minha neta já está com três anos e pouco Então, quando ela entrou lá Ela não tinha nenhum ano Demorou um pouquinho Mas em três anos Conseguiu fazer uma Uma Faixa Faixa elevada Não chama? Faixa elevada de pedestres Aproveitando também, senhor presidente Novamente, existe um grupo Querendo instalar na nossa cidade Com todo o direito Vereador Wilson Se tiver documentado Com os documentos em ordem Novamente, dia 5 Agora, a feirinha da madrugada O pessoal insiste em instalar uma coisa E não quer trazer para o município Geralmente, benefício nenhum Como nós estivemos conversando Eu com o vereador Wilson Se as pessoas vierem Com toda a documentação Nota fiscal da mercadoria Empresas abertas Pagando os impostos Nós não temos nada contra A pessoa instalar uma feira na cidade Agora, a pessoa A empresa vem Fica Confundindo as pessoas Rua tal Rua tal Colocando na internet Dois locais Dois locais Conselheiro Saraiva E senador Vegreira Para ver se consegue Enganar Não sei quem Eu quero dizer para essas pessoas Que o município Está atento a essas coisas Nós não estamos dormindo no ponto Não, porque Quer levar o dinheiro da cidade Que também pague-se o imposto O imposto que os comerciantes São Obrigados a pagar Obrigados Nós não temos Querer ou não querer Nós temos que pagar Querer vender uma coisa Mais em conta Sem pagar nada É muito fácil Eu quero ver Ficar o mês todo Com as portas abertas Tendo que Bancar Aluguel Funcionário Impostos E aí vem uma pessoa Apenas O dia 5 ao dia 8 Eu gostaria que A vereadora Érica está sabendo Nós já comunicamos As pessoas E gostaria que os vereadores Também estivessem atentos a isso Porque hoje é o comércio Amanhã é Amanhã é pet shop Bazares beneficente Feito em algumas instituições Hoje Que estão permitindo A pessoa vai lá Promete dar Um valor E faz o bazar Então Também tem que ficar atento Chamar essas pessoas Essas Algumas denominações Que existem na cidade Chamar essas pessoas Para estarem junto com a gente Porque Hoje você economiza 10 reais Na compra de um vestimento Você vai fazer Algum comerciante Dispensar algum funcionário Porque E aí vai ficar muito mais caro Para a cidade E para o município Lógico Pois não Vereadora Muito obrigada Vereador Lemão Na verdade Para dizer Então uma questão Questão de ordem Muito bem Obrigado Vereador Lemão Agora uma questão de ordem Da nobre vereadora Érica Tanque Muito obrigada Senhor presidente Na verdade Só para reforçar também Que o sindicato Dos comerciários Entrou em contato Hoje Conosco Falando da preocupação Do sindicato Referente A esses acontecimentos Na cidade O que pode prejudicar Também Os funcionários Os membros Do sindicato Dos comerciários Então somente Para dar O meu apoio A essa luta Que realmente As pessoas Não podem vir Para cá Levar o nosso dinheiro Trazendo mercadorias Que não sabemos Se tem Origem lícita Ou Então a lei Foi feita Vamos cumprir A lei Se tudo Estiver comprovado De forma Regular Aí sim Podemos deixar Mas realmente É preocupante Porque muitas vezes Nós podemos trazer Aí numa feirinha Dessa Brinquedos Que não São adequados Para as crianças São vários pontos Produtos Que às vezes Podem ser nocivos A saúde Também Vindo de uma Fabricação Não autorizada Então é uma Preocupação grande Com isso Também Muito obrigado Senhor presidente A questão de ordem A questão de ordem Primeiro Vereador Doutor Júlio Depois Vereador Ronei Depois Vereador Wills Depois Depois O Ju Depois Farid A questão de ordem Silêncio O Zé está bravo Aqui Senhor presidente Novos Para você Rápido Eu só queria Assinar aquilo Que o Lemão De Jeová Rafa falou Eu recebi Hoje Uma comissão De comerciantes Do centro Acima E do centro Da cidade Afirmando Que vai ter A feira Vai ter a feira E ninguém Vai impedir Pedindo o apoio Desse vereador Para que nós Comunicassem Com os demais Vereadores Para que nós Possamos impedir Isso Não sei de que forma Mas vai ter a feira Então a gente tem que De fato Existe uma lei Eu até mostrei A lei Que foi aprovada Por esta casa Por esta legislatura Já Proibindo esse tipo De prática Dentro do nosso município Então vamos ver O que vai acontecer E só Para frisar Senhor presidente Da importância Mais uma vez Do novembro azul Chamar atenção Esta casa de leis É importantíssima Na questão De ressonância De assuntos E dizer Do nosso apoio Do apoio Desta casa de leis E chamar atenção Dos munícipes Dos homens Acima de 40 45 50 anos de idade Para que faça o exame Para que A cidade Possa ficar livre A cada 10 homens 5 tem câncer De próstata Então nós temos Que tomar um cuidado Bastante grande E lembrar que O projeto de lei É do vereador Wilson Um projeto de resolução Do novembro rosa Do novembro azul Para que nós Façamos uma difusão A respeito disso Muito obrigado Agora com a palavra O vereador Ronei Vereador Júlio Vereador Júlio Mas ficar dois dias Sem andar de bicicleta Eu não consigo Não Senhor presidente Nobres colegas Eu quero Em dois minutos Fazer um desabafo aqui E registrar Para os senhores Senhores Eu Nesses 10 anos Que estou na vida pública Já sofri Toda sorte De ataques E perseguições Possíveis Já me acusaram De pedofilia O sujeito Que acusou Eu processei ele Na justiça E recentemente Ganhei uma pequena Indenização dele Ele ainda não pagou Mas eu espero Que pague Já me acusaram De corrupção Já me acusaram Dos mais variados Sortidos Tópicos E eu me defendi De todos eles E nos casos Em que eu precisava Processar Para garantir A minha honra Eu os processei Tem um advogado Que está há dois anos Preso Que Sobre o qual Eu tenho três Ou quatro processos Dos quais Eu já ganhei Alguns E vou ganhar Os outros Os senhores Lembram Das situações Mas a última Acusação Que me fizeram Foi de que Eu usei o carro Da câmara Para ir a Piracicaba Fazer campanha Lembram-se E esta casa Sugeriu uma punição Do meu mandato De 30 dias E aquilo me causou Profunda consternação Senhoras Porque Quanto gasta Daqui a Piracicaba 30 reais Se eu for Com o meu carro 30 reais Se fosse uma atividade Particular Eu iria Por causa De 30 reais Macular uma história De uma vida Mas a minha defesa Na câmara Não foi suficiente De tal modo Que eu sofri Aqui Uma tentativa De suspensão Do meu mandato Por 30 dias Esta semana A decisão final Do Ministério Público Saiu E o promotor Com todo o rigor Que lhe é peculiar Fez Diversas diligências Foi até a Exalc Ouviu os profissionais Da Exalc Ouviu o professor Paulo Cageama E chegou a conclusão De que não havia Um elemento Probatório De que eu havia Utilizado o carro Para fins particulares Promotor Luiz Alberto Segala Bevilacqua Com quem eu não tenho Nenhuma relação pessoal Frize-se E definiu Pelo arquivamento Da denúncia Restando A este vereador Nenhuma Investigação No Ministério Público Nenhuma Eu quero fazer Esse desabafo Senhores Porque Dói muito Quando as pessoas Apontam A gente na rua No Facebook Nos lugares Dizendo Olha lá o vereador Que usa a estrutura Da câmara Para benefício particular Dói pra caramba Essas pessoas Que fazem as denúncias Elas não sabem O constrangimento O transtorno E a dificuldade Que elas nos fazem Passar Tentando macular A nossa honra E eu estou usando A palavra aqui Neste momento Senhores Porque a minha intenção Aqui agora É tentar minimamente Reestabelecer A dignidade Que me cabe A idoneidade moral Que me cabe Para que não sobre Dúvida Sobre a minha conduta moral Sobre o meu compromisso Com a ética Sobre o meu compromisso Com o contrato Da coisa pública Outras denúncias Infundadas Virão Sem dúvida E eu vou estar Aqui à disposição Para provar A minha Honra Sempre que elas Vierem Aos vereadores Que votaram Contra a punição Acreditando Nas minhas palavras E na minha inocência Eu agradeço A todos Por terem Acreditado Na minha palavra Resta agora Aqueles que não Acreditaram Pegar O relatório final Do Ministério Público E ler Se não Acreditam em mim Poderá Que sá Acreditarem No promotor Da cidade de Limeira Muito obrigado Agora com a palavra O vereador Gil Negão Rapidamente Sr. Presidente Somente para Fazer justiça Que eu citei A matéria Da Gazeta Mas eu não citei A jornalista Da matéria Elaborada Pela Jornalista Érica Samara Somente isso Porque Pelo fato de eu ter citado A fonte do jornal Mas não citei Não dei crédito A matéria Quem é de direito Somente isso Agora o nobre vereador Wilson Nunes Serqueira Sr. Presidente É para Convidar Todos os vereadores Para a atividade Que teremos Amanhã à noite Às 19 horas Aqui na Câmara Municipal Quando estaremos Apresentando Um documentário Conhecido como Sem Penas Que fala Do sistema De prisões No Brasil Ele trabalha Um pouco O contexto Jurídico Como é que Os processos Com relação As pessoas Principalmente A camada Mais pobre Nas penitenciárias Nas cadeias Os inocentes Nesse processo Todo Como é que Conta um pouco Essa história De contradições E também Separa um pouco Num conceito De classe Social Quem é que Sofre mais Dentro dos presídios Enfim É um documentário Premiado No ano 2014 E que merece De todos nós Assim Porque todos os gabinetes Aqui são procurados Por famílias Que tem alguém Preso Enfim Porque quem sofre Muito são As famílias Também E nesse documentário Será Nós passaremos Amanhã aqui E logo após A exposição Do filme Ou do documentário Nós teremos Um Membro Da defensoria Pública De São Paulo Que estará Também abrindo Um debate Com os presentes Aqui Para que a gente Possa Conhecer um pouco Mais Essa realidade Triste Dos presídios No Brasil Então eu convido Aí os gabinetes As pessoas Que Os vereadores Que puderem vir Eu acho Que é muito importante Eu acho Que quem conhece Mais luta melhor E com certeza Nós vamos Acumular conhecimento Sobre esse tema Agora Vereador Farid Obrigado Senhor presidente Era para fazer Um convite Em nome da Comissão de Educação E Cultura Para que Os vereadores Possam Comparecer Na sexta-feira Às oito e meia Da manhã Lá no Jardim Zoológico Para Participar do programa Bastidores Do zoo Será uma oportunidade Que os vereadores Terão De fazer perguntas Para os três Veterinários Que estarão lá Que fazem Esse projeto E às vezes Existem muitas dúvidas Sobre o tratamento Dos animais Como que é o procedimento A comissão A comissão julgou Por bem fazer Esse convite Vamos Pela comissão De educação E cultura Mas estamos Estendendo O convite A todos os vereadores Sexta-feira Às oito e meia Da manhã No zoológico Apenas uma correção É promoção Da comissão A organização Do debate Amanhã É da comissão De direitos humanos E também Da escola Legislativa Vereadora Meio segundo Meio segundo Senhor presidente Eu só vou Como não teve intervalo Hoje Não pude entregar Os lacinhos Aos vereadores Mas amanhã A equipe Deixa no gabinete De cada um O lacinho Do novembro Azul Agora Ao primeiro secretário Para a chamada A palavra Livre Vereadora Luísio Marinho De Andrade Dispenso Doutor do Gás Dispenso Doutor Júlio Dispenso Newton César Dos Santos Dispenso Farid Dispenso Erika Tanque Dispenso Divaldo Soares Antunes Dispenso Wilson Nunes Serqueira Dispenso Jorge de Freitas Dispenso Doutor Raul Dispenso Sidney Pascotto Dispenso Doutor Amaira da Costa Dispenso Não havendo mais vereadores que queiram usar a palavra Esta presidência encerra a presente sessão Convocando os nobres vereadores para o dia 9 de novembro Às 18 horas Um forte abraço Que Deus abençoe a todos A sessão está encerrada A sessão está encerrada A sessão está encerrada A sessão está encerrada A sessão está encerrada